Eu é filho de TV que tem com rap na missão Na sombra da noite, no fim do GG A fonte está feita, machucou meu ser Quantas vezes procurei alguém pra me ajudar E a resposta que eu ouvi, não, não, hoje não dá Eu sei como tem perdido o nome do seu adversário Foi um verão de levantar, não conta nem mais da coisa O meu poeta de verdade vai perdendo sem parar E o arroz do Cegê fez sua boca se calar Passei por muita noite, triste e fria Em busca de alguém que me desse alegria Sozinho no escuro, perdido em meus sonhos Cada dia que passava eu acordava mais triste Um dia que eu pus ouvir uma voz com a saliva Atacar distante, tivesse fé pra continuar Seja o meu conflito, fraco forte aqui Não te desaline, eu sei dar sempre por ti Eu desfilo o auxílio, ignorando ao mal Te dará consolo sempre, até o final Se tem a fé de abraço, o mundo tenta te vencer Quando vem ao coração firme, é assim que tem que escolher Eu não tinha verdadeira, vem do coração Eu sou tanto rap, a minha é a maior satisfação Quanto eu medito, busco o amor infinito Se me faltar falar rapidamente ou imprompido Você tem que ouvir tudo que diz, sou salvador Eu não aprendi quem vier falar do seu amor A sua luz nos mostra a direção a ser sentida Pois a minha verdade no caminho, minha vida Eu não aprendi o homem de Deus falar das coisas do amor Não pode imaginar as lutas que enfrentou Não tem a vergonha que chora, pois homem chora tão tempo Os momentos difíceis como, ou sabe por quê? Deus criou até a terra, o céu, só é o mal Mas é tudo, tudo, tudo seu, só saber chega, chega Fique bem, atento nas coisas que ele te diz Se ele está contigo você é mais que a perdi Deus criou até a terra, o céu, só é o mal Mas é tudo, tudo seu, só saber chega, chega Fique bem, atento nas coisas que ele te diz Se ele está contigo, você é mais que afegido A ele conta a honra, glória o nosso Eu to minha majestade, pertencer a ti Senhor, eu me pego, é um mundo pra ter uma tinta paz Foi tentado, foi tentado e não